Estimados irmãos e irmãs, informo-lhes que a partir deste instante daremos início às atividades que fazem referência à reunião desta noite. Portanto, eu apresento-lhes as minhas saudações, que a paz do nosso Senhor Jesus, que a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo possa nos envolver. Nesta primeira hora, será apresentado alguns hinos em voz solo e também com um coral jovem. Portanto, os que irão atuar neste primeiro momento de nossa reunião, já convido-lhes para que tomem os seus devidos lugares, para que possamos então acompanhar estas apresentações que se dão início a partir deste momento. O primeiro hino será apresentado em voz solo e tem como título Clamando a Jesus 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 O Senhor é meu pastor e o primaz é meu profeta, eu os louvarei por toda a vida. O Senhor é minha luz, o meu salvador, creio na Santa Avó como Consolador. Salve-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Livra-me do mundo, pecador. Livra-me, Senhor, de todas as transgressões. Ouve o meu clamor em minhas orações. Ouve o meu clamor, ó Cristo Salvador. Amém. Amém. O Senhor é meu pastor e o primaz é meu profeta. Amém. Eu os louvarei por toda a vida. O Senhor é minha luz, o meu salvador. Creio na Santa Avó como Consolador Salve-me, Senhor Guarda-me, Senhor Livra-me do mundo Pecador Livra-me, Senhor De todas as transgressões Ouve o meu clamor Em minhas orações Ouve o meu clamor Ó Cristo Salvador Ouve o meu clamor Hoje e sempre Amém Ouve o meu clamor Tão poderoso Nosso Deus vivo Nos enviou Seu Filho Jesus Príncipe da paz Rei dos reis Trouxe esperança Ao povo sofredor Mas grandes lutas Ele enfrentou Com humildade Perseverança E fé Venceu Grandes milagres Realizou E o Mestre Ele foi Vencedor Vencedor Reconheça o sacrifício De Jesus Cristo, o Redentor Pois lá na cruz Seu sangue verteu E mais uma chance Nos concedeu Graças a Jesus Que nos salvou Com humildade A palavra de Deus Tregou E hoje estamos A divulgar Esta palavra Que a muitos Irá salvar Seja louvado Do Jesus Salvador Amor 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 Santos anjos radiantes Sobreviam do além Do além, do além Trazendo glória e ternura Trabalhavam sem cessar Com carinho e formosura Preparavam o lugar Onde a grande majestade Como um lindo alvorecer Com doçura e humildade Neste mundo iria nascer Soprava a brisa gentilmente Prenunciando o Messias E a meia-noite Exatamente Deu a luz Jesus Cristo Salvador 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 Mas o rei tão pobre veio Pra provar ao pecador Que a riqueza está na alma De quem planta o amor E cresceu o pequenino Se fez moço o redentor Plantou flores num caminho Que era feito de terror Trouxe fé e esperança Trouxe paz espiritual Por isso a ele feliz canta Meu coração neste Natal Natal, 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 Natal Que maravilha de Natal Que maravilha de Natal Que maravilha de Natal Que maravilha de Natal Deus, 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 Deus Amém. 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 O Teu martírio salvou as nossas almas Com o ministério da Santa Avó Rosa E do Santo Irmão Alvo Jesus, Jesus És a nossa força, és a nossa luz Graças a sua graça Faz o milagre nos corações Pelos que sofrem, pelos que choram Aqueles que não sonham mais Pelo amor, pelo perdão Pela paz, pela fé Obrigado, Jesus Para sempre, Jesus Para sempre, Jesus Pelo amor, pelo amor, pelo amor 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 Lembramos Pelo amor, pelo amor Jesus, Jesus Jesus, menino Pobrezinho Pelo amor, pelo amor Pelo amor, pelo amor Pelo amor, pelo amor Pelo amor, pelo amor Lá no céu de glória e luz Cantam lindos hinos de louvor Homenageando a ti, Jesus Nesta noite de Natal, ó Senhor E nós, o teu povo, nesta igreja Com alegria e fé fervorosa Dedicamos a ti nossa homenagem Nesta noite tão maravilhosa 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 e também de outras cidades e outros estados. Para oficializarmos a nossa reunião, eu convido aqueles que puderem para que se coloquem em pé. E juntos entoemos o hino Igreja Forte, número um de nosso cenário. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal. É que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca nossa, o de nós, a nossa atração do frio, a nossa força, a nossa atração do frio, a nossa atração do frio, sempre que há essa oportunidade, eu digo a vocês, tem uma capacidade incrível. Mas lembrem-se de que esta capacidade sozinha, nada vocês podem fazer. A parte que lhes cabem foram feitas, mas se não houver ajuda, se não houver a comunhão com os santos e anjos que estão aqui, os objetivos traçados não serão alcançados. Então, vocês fizeram a parte de vocês, agora permitam que a Santa Avó faça a parte dela. lhes auxiliando para que, unidos com os anjos que estão aqui, as vozes de vocês com os anjos possam chegar no reino dos céus. E a receita é reverência, respeito pelos atos devocionais que serão realizados, inclusive por vocês próprios. Que este respeito e reverência para estar a partir de agora, enfim, participando desta oração, com a sua reverência, as suas mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, seus olhos fechados. Se possível, peçam, solicitem a Santa Avó a sua unção para o bem da nossa reunião. Oremos. A ti, ó Deus bendito, bem como também ao seu divino Espírito Santo, a Jesus, aos senhores que formam a trindade excelsa, apresentamos numa só voz, a voz do nosso coração, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Deus trino, por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concedeste, de aqui estarmos reunidos na sede da igreja apostólica, confraternizando-nos nesses derradeiros dias deste ano no qual nós estamos vivendo. se formos olhar para trás, ó Deus, foram muitas lutas que enfrentamos. Para alguns, algumas percas, talvez até mesmo percas irreparáveis. foram lutas, foram dificuldades, adversidades em todos os campos de nossas vidas, mas independente destas, ó Deus bendito, nós estamos vivos. E por isto, pelo milagre da vida que o Senhor nos concedeste, receba, ó Deus trino, a gratidão, o louvor, a adoração que lhes presta os teus filhos nesta terra. Reconhecidos e agradecidos, porque se chegamos aqui, nós contamos com o auxílio e com a ajuda dos céus. Agradecimentos, louvor, adoração, extensivos também a todos os santos, os anjos que compõem a corte celestial, como a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Alto, a Virgem Maria, os profetas, os apóstolos, todos os céus, sejam honrados e glorificados nesta hora por todos os teus filhos que muito lhes amam, lhes adoram e lhes veneram. Estamos aqui, ó Santa e Bendita Vó Rosa, fazendo uma retrospectiva, uma reflexão em nossas vidas, tudo quanto nós fizemos nesses dias que se foram e nos preparando para um ano que há de vir logo mais. E queremos, a partir desta reunião de oração, que possamos fazer esta reflexão e no momento oportuno, quando tivermos a oportunidade, falarmos com o Espírito Santo de Deus, que nós já tenhamos a nossa conclusão, os nossos acertos, que possamos solicitar que eles continuem acontecendo e se aconteceu de erros, que esses erros nós possamos pedir para o Espírito Santo de Deus, que no próximo ano esses erros se transformam em acertos para que possamos ser pessoas melhores em todos os campos de nossas vidas, como filhos, como pais, como cônjuges, também de uma forma mais especial, como servos dos senhores aqui nesta terra. Portanto, peço a Santa Vó Rosa para que esta reflexão aconteça, que todos os atos devocionais desta reunião nos auxiliem e para que isso aconteça, eu lhes peço, Santa Vó, que a Senhora com o Teu poder de inspirar, possa inspirar todos os atos devocionais desta reunião. Que tanto aquilo que será cantado e também aquilo que será falado, que conte com a Tua inspiração. e que sirva para nos ajudar nesta reflexão e chegarmos, como disse há pouco, no fim dar desta reunião e termos condições hábes de poder expressar e apresentar ao Espírito Santo de Deus a nossa oração. Certo de que assim será e que também o Céus está disposto a ouvir os nossos louvores, a nossa adoração que será expressada de uma forma mais intensa por este coral, tendo esta certeza, eu declaro esta reunião de oração iniciada para a honra e glória de todo o reino dos céus. Amém. Cantemos juntos o hino de número 82, Ó Santo Espírito. Ó Santo Espírito, Divino Consolador, Amém. 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 Jesus, eu entrego em Tua mão este meu coração que o Senhor tanto conhece. Amém. Eu sei que o Senhor aqui está, presente neste altar, subindo esconde a minha prece. Amém. 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 Me ajude a ser forte Acesar o início do ano Para me ser o meitador Eu quero ser exemplo de verdade Pra te dar com a vontade Meu perdão e meu amor Senhor, me ajude a ser forte Acesar o início do ano Para me ser o meitador Eu quero ser exemplo de verdade Pra te dar com a vontade Meu perdão e meu amor Meu perdão e meu amor Meu perdão e meu amor Jesus, me ajude a dar mais valor O teu sacrifício em minha vida Derramaste o teu sangue por mim Morreste numa cruz E foste humilde mesmo assim Senhor, é uma honra para mim De botar-te adoração Na casa do Senhor Ouvir os teus ensinos Preciosos Sentir a tua bênção E receber a tua santa unção Senhor, é uma honra para mim E saber que o Senhor E saber que o Senhor É uma honra para mim Que se sobe em tuas mãos Que se sobe em tuas mãos O amado É uma honra para mim Meu Senhor Que se sobe em tuas mãos Do céu te respeitou Eu possa te louvar Literalmente Ó Deus Salvador Ele é só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Muito importante que vocês, meus amigos, que estão entoando estes hinos, entendam que as vossas apresentações, elas precisam ser muito sinceras, uma vez que não são feitas única e exclusivamente para agradar o público. Inclusive o que vocês acabaram de cantar. Vocês se expressaram para Jesus. E isto é muito sério e precisa ser levado a sério. Vocês cantaram e um trecho disseram, para vocês serem exemplos de verdade. E vocês sabem o que é a verdade? Vocês sabem qual é esta verdade? A verdade é o evangelho de Jesus. A verdade que deve reger a nossa vida é os princípios doutrinários e disciplinares das nossas vidas. Eu acredito mesmo que partes de vocês têm pouca idade, mas acredito que conhecem. Se não todos, não tudo, mas pelo menos grande parte sobre os princípios que regem a nossa fé. Fazendo um comparativo. O que você entende-se por verdade versus o que você está vivendo. A maneira que você está conduzindo os seus dias. A maneira que você está se apresentando diante da sociedade. Você está sendo o exemplo de verdade? Agora, o que você está pensando? A maneira que você está se expressando? O que está no seu coração? Você está sendo o exemplo de verdade? Pensem sobre isso. Vocês não cantam única e exclusivamente para alegrar o público. E para receber aplausos. Mas o que nós cantamos é um louvor. Que tem o endereço, o nosso Senhor Jesus. E o que sai da minha boca, precisa condizê-lo com aquilo que está no meu coração. E vocês falaram que vocês, para vocês, serem exemplo de verdade. E aí? Neste comparativo. Que exemplo vocês estão sendo hoje? O hino a seguir, que será apresentado também pelo Coral Jovem. Tem como título, Missão Corajosa. O hino a seguir, que será apresentado também pelo Coral Jovem. O hino a seguir, que será apresentado também pelo Coral Jovem. Amém. 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 Foi essa corajosa missão. Amém. Que nos dá a oportunidade de estarmos aqui hoje. Uma missão márdua que Jesus enfrentou. Com lutas. Com sofrimentos. E até mesmo. O derramamento do seu sangue. Trazendo para o nosso contexto. Nós formos. Com as nossas palavras materiais. Nós podemos. afirmar que no reino dos céus é um ambiente muito confortável porque lá não existe problemas não existe dores nada de ruim existe nos céus e Jesus ele esteve desde sempre na eternidade e olha o amor de Jesus para conosco deixou as glórias do reino dos céus como diz trazendo para o nosso contexto o conforto que o reino dos céus lhe proporcionava para vir cumprir uma missão muito corajosa mas não para o seu próprio benefício uma missão para o favor de outrem não só os que viveriam ao seu tempo mas que em todas as gerações futuras tantos quantos tomassem nota desta missão corajosa acreditassem em suas palavras pudessem ter os benefícios advindos do reino dos céus já nesta vida presente e o amor de Jesus ele não se encerra por aí mesmo com a sua ida aos céus o seu amor continua disponível agora após a sua ida pelo ministério da Santa Borrosa que também expressou este amor puro e genuíno que existe no reino dos céus o hino que será apresentado a seguir fala justamente sobre este amor a grandeza do teu amor que está também com a Santa Borrosa vamos ouvir a grandeza do teu amor a grandeza do teu amor Há um sentimento na alma que traz alegria e calma Jesus quando esteve na terra uma virtude tão linda ensinou o que é 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 o que Amorei de uma forma a expressar E assim eu queria mostrar A grandeza do teu amor A santa louça Meus desejos a me deixou Ela nos deu o maior excedor Amor de Deus que Cristo ensinou Perdoou sempre a todos E muito, muito amor Enquanto aqui viveu no passado A Santíssima Virgem Maria Sempre esteve ao seu lado Suas mãos muito ajudavam Todos aqueles que com fé e amor Sempre a procuravam A Santíssima Virgem Maria A Santíssima Virgem Maria A Santíssima Virgem Maria Mesmo assim a querida avó rosa Humildemente e lealmente A Jesus permaneceu A Santíssima Virgem Maria A Santíssima Virgem Maria A Santíssima Virgem Maria E quando Jesus precisou Do seu ministério aqui na terra Logo se prontificou Foram muitos danos e lutas Intensas labutas Mas sua fé nunca se abalou E quando Jesus alegou Pra salvar esse povo Até sua vida Foi com muita dedicação E amor Que a bendita e santa voz Tornou-se o Espírito Consolador A santa voz rosa Meu desejo a me deixou Ela nos deu o maior exemplo Amor de Deus quem desvencidou Perdoou sempre a todos E muito, muito amor Perdoou sempre a todos E muito, muito amor Perdoou sempre a todos E muito, muito amor A santa voz nos deu muito amor E nos ensinou a viver o 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 amor Amém. 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 Para o povo de Deus começa Novo tempo, nova época Para o povo de Deus começa É tempo de ter paciência Era de compreensão Tempo de benevolência É tempo de perdão Era de solidariedade É hora de estender a mão É tempo de bondade De ter compaixão Tempo de guardar O coração As mensagens com sangue É tempo de poder Assumir Uma vida morrer É tempo de Em nossa frente A um santo profeta É tempo de poder O remanescente É tempo de poder É tempo de poder Assumir É tempo de poder 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 Assumir Tua vida morrer É tempo de poder É tempo de poder É tempo de poder É tempo É tempo de ter É tempo de ser É tempo de ser É tempo de ser o remanescente ou seja Se porventura aquilo que sobra O remanescente ou aquilo que sobra de soberba ou seja de orgulho que é uma das coisas, irmãos e irmãs que mais impede o desenvolvimento de um filho de Deus nesta terra e consequentemente também impossibilita o desenvolvimento da igreja vestígios de orgulho porque o orgulho impede que há perdão o orgulho impede que há união o orgulho impede que o amor predomina e tudo isso impede que o poder de Deus se manifeste na sua totalidade e nós vamos alcançando os nossos objetivos portanto, guardem esta frase se for necessário, é tempo agora de renunciarmos o remanescente distinguirmos, irmãos e irmãs a sobra de soberba ou de orgulho que pode restar em nosso ser para que livres deste sentimento o perdão a paz o amor a união que custou a vida de Cristo Jesus possa predominar lá na sua casa lá na sua família e que possa refletir no seio da igreja apostólica o Coral Jovem apresenta o derradeiro hino desta noite e este tem como título Adeus Velho Ano também é um hino que faz referência ao que nós vivemos estamos entregando um ano que passamos traz à tona os dias difíceis os problemas as feridas em nossas mãos por conta das lutas que estamos enfrentando nesses dias mas vem nos encorajar para que deixemos de lado os problemas e recebamos de Deus um novo ano novas páginas em branco que possamos escrevê-las com letras de ouro a história de nossa vida vamos ouvir Adeus Velho Ano A vida passando como um raio intrépido lembra um livro de reflexão o tempo voando desenha os capítulos numa história de realidade e superação mas um ano ficamos com imensa emoção e felizes cantamos com imensa gratidão amara-se amara-se Feliz ano novo, de paz e esperança, que Deus nos proteja, nas heredas da vida, o seu destino de força e de sabedoria. Fim dando este capítulo, vejo meus pés feridos, E as mãos calejadas, de tanto lutar, sinto meu corpo cansado, mas o coração aquecido, Pois com o irmão Aldo, eu não deixo de caminhar. Nós o adovidamos com imensa emoção, e felizes cantamos com imensa gratidão. Feliz ano novo, de paz e esperança, que Deus nos proteja, nas heredas da vida, O seu destino de força, que Deus nos proteja, nas heredas da vida, Ao iniciarmos estas folhas em branco, queremos estar aos pés de Jesus, Andar de mãos dadas com a Virgem Maria, e com a Santa Vó Rosa, ser no mundo uma luz. Mais um adovidamos com imensa emoção, e felizes cantamos com imensa gratidão. Feliz ano novo, de paz e esperança, que Deus nos proteja, nas heredas da vida, O seu destino de força, que Deus nos proteja, nas heredas da vida, E com a Virgem Maria, e com a Virgem Maria, e com a Virgem Maria. Irmãos, nós estamos caminhando Para os derradeiros instantes de nossa reunião E antes de entrarmos na meditação Eu quero agradecer a todos os meus irmãos Inclusive, pelo menos o que os meus olhos podem ver Não posso dizer 100% Mas 99% das pessoas atenderam a solicitação E nós não vimos nenhum tipo de conexão A não ser com as coisas que estão acontecendo aqui A todos que ouviram, os benefícios são para vocês E em nome de Deus, Jesus da Santa Boa Rosa Os meus agradecimentos Antecipo também os agradecimentos Pelo silêncio que tem sido dispensado Nas reuniões que estamos realizando Ontem, hoje pela manhã também Até o presente momento Que predominou foi isso E eu espero muito Que ele permaneça até o fim da reunião E por atenderem este pedido Antecipadamente Os meus agradecimentos E agora, irmãos Nós vamos meditar na mensagem Que faz É para este momento E uma mensagem muito propícia E eu gostaria Que vocês, jovens, até agora Nós dispensamos toda a nossa atenção para vocês Eu gostaria muito Que vocês agora Agissem com reciprocidade E que esta atenção também Fosse voltada Para a mensagem Que é de Jesus Para que, como eu instruí no início Quando forem falarem Com o Espírito Santo O ano vindouro E seria um pouco mais fácil Mas isso Não posso É notório que Quanto mais o tempo passa Mais próximo Está chegando a nossa vitória Mais furioso Fica o inimigo De nossas almas Cada minuto que passa É um minuto a menos Para ele Para chegar definitivamente Na sua derrota Mas ele não está De braços cruzados E não quer ser derrotado Sozinho E ele se apropria Das pessoas Que se intitula Autossuficientes Que baseado Nas suas capacidades Limitantes Capacidades materiais Se julgam prepotentes Ao ponto de caminharem Sozinhos Eles se apropriam De pessoas Com este pensamento Pequeno Para atrair E levá-lo Para o seu E levar Para o seu convívio Por isso Que mais uma vez Chamo-lhes a atenção Sejam inteligentes Se vocês querem Ser felizes E não é uma felicidade Que limita-se Ao material A coisas pequenas O que Jesus Tem para lhe oferecer A nossa mente Não é capaz De imaginar Pense naquilo Mais grandioso Que você pode imaginar Não chega aos pés Do que Jesus Pode lhe oferecer Sem sacrifícios Sem derramamento De sangue Um simples fato De ser De se reverenciarem De serem obedientes De serem coesos Inclusive Com aquilo Que vocês cantaram Desde as seis horas Da tarde Até as vinte horas E trinta minutos A mensagem Nos diz assim Ano novo Tempo de obediência E consagração Prezados irmãos Apostólicos Pela graça De nosso bondoso Deus De Jesus Nosso Senhor Da Santa Virgem Maria Santíssima E do Santo Irmão Aldo Estamos iniciando Um novo ano Com muita esperança E confiança De grandes realizações E avanços De um preparo Maior e melhor De cada apostólico Tanto na vida Moral Como espiritual Aperfeiçoar Melhorar Se desenvolver Se consagrar E obedecer Sempre foi E será preciso O universo É lindo Perfeito E imensurável Está em constante Movimento E equilíbrio Pela perfeição divina A natureza Se renova A todo instante E o princípio Da conservação E renovação Obedece A lei natural Da vida E de Deus Estamos todos E tudo Em constante Movimento Mas a lei divina É imutável Apesar de ainda Existir entre os seres humanos Pessoas que resistem Às mudanças E que se colocam Contra as leis Da natureza E escolhem Permanecer no pecado Enquanto o mundo Vai se degenerando Em perdição A vida com Deus É uma via De acesso Para o crescimento E melhoria Das espécies E em especial Do ser humano Para quem Deus Sempre dispõe De meios Que promovem E auxiliam O seu processo De inteligência E crescimento Situações Surgem A todos os instantes Promovendo oportunidade A todos Precisamos Tomar decisões E termos coragem De irmos À luta E parar de esperar E parar de esperar A felicidade Sem esforço Só dependendo Da graça A graça divina Existe e é uma realidade Mas com esforço E meritocracia Vale muito mais Se Saulo de Tarso Tivesse Apenas ficado Acomodado No seu fanatismo Farisaico E não tivesse Se aberto Para o novo Para a conversão Para a luz De Jesus Que lhe apareceu Na estrada De Damasco Ele não teria Se tornado No grande E amado Apóstolo São Paulo Que foi A luta Em defesa De Jesus E de sua obra A ponto de dizer No fim Do seu ministério Combati O bom combate Terminei Minha carreira E guardei a fé Agora Só me falta A coroa Da justiça Que me está Reservada Pelo meu Senhor E não só a mim Mas também A todos os que Amarem a sua vinda Não existir Das outras pessoas Aquilo que muitas vezes Não fazemos E nem fazer Aos outros Aquilo que não gostaríamos Que fizéssemos a nós Esta É a lei de ouro Do Mestre Jesus Precisamos deixar de lado As críticas As fofocas As desavenças E até as suspeitas Em investir seriamente No trabalho Em prol do nosso Crescimento Na fé Na obediência E na realização Pessoal Para podermos ser felizes E proporcionar Felicidade aos outros Não esquecendo Que todas as oportunidades Nos são dadas Deus Primeiro é necessário Que você ainda tem boas obras Como eu falei lá no início Que o silêncio do seu ser Seja a luz para iluminar os homens Olhem a responsabilidade Irmãos, isso é sério Olhem a nossa responsabilidade Para que os homens glorifiquem a Deus Que está nos céus Nós precisamos dar boas obras E nós fomos eleitos, irmãos Como filhos de Deus nesta terra Nós somos escolhidos por Deus E o mínimo que Ele espera, irmãos É que não venhamos trair a sua confiança Olha o que Deus fez, irmãos, para conosco Deus confiou o que há de mais precioso Em nossas mãos São vidas, irmãos São vidas Não é objeto que está aí Que o vento leva para lá e para cá São vidas, irmãos Vidas Foi o que mais precioso Deus, o nosso Pai, criou O ser humano E Ele confiou em nossos ombros Levou os santos para os céus Derradeiramente o nosso santo irmão alto E confiou a todos nós A continuidade da igreja Para que por meio de nossas obras Nós podemos iluminar a vida dos outros E os outros possam reconhecer que somos de Deus E que possam glorificar ao Pai Celeste Por terem sido alcançados pelo amor de Deus Vamos agradecer por nossa vida E por tudo que temos Mas tudo mesmo Até mesmo as dificuldades e adversidades que se apresentam Pois são grandes oportunidades de testarmos a nossa fé E o quanto somos capazes de vencer Ninguém pode avançar em direção aos céus Se permanecer obstruído Contaminado pelo velho homem E pelo pecado E não se der chance Não abrir seu coração E nem a sua consciência Veja a consagração Como um degrau a mais Na escada que você sobe na vida E na santidade como filho de Deus O tempo não espera por ninguém Faça você mesmo o seu tempo Mude para melhor Para o seu desenvolvimento E aperfeiçoamento espiritual Enquanto é tempo Lembrem-se Hoje é dia de salvação E amanhã O que será? A responsabilidade perante a vida É individual E intransferível Você pode e é capaz E será cobrado por isso Portanto, tenha coragem Seja o autor do livro da sua vida Que está dentro de você Faça dele uma obra maravilhosa Para a eternidade E para a glória de Deus Faça como o nosso santo irmão Aldo Que prometeu servir a Deus Todos os dias de sua vida E cumpriu isso Até o fim de sua jornada Nesta terra E continua servindo nos céus Pois passou a integrar O poder do Pai E a corte celestial Pelos seus grandes serviços E méritos Ele não esperou Foi incansável a luta Se entregou ao serviço devocional Se doou Se sacrificou por nós Sem jamais reclamar Murmurar ou desdizer E como ele Ame sempre Sem buscar recompensa Pois como já dizia o mestre Jesus É melhor dar Do que receber É melhor servir Do que ser servido Respeite a tudo e a todos Independente do que pensam Ou do que fazem Pois não nos cabe julgar ninguém E cada um responderá Por sua própria vida Diante da lei de Deus Da qual ninguém escapa Ajude a quem precisa E tenha sempre Uma palavra de ânimo Para o teu semelhante Respeite a natureza Cuide deste planeta Em que você vive E que tão generosamente Oferece tudo O que precisamos Para a nossa sobrevivência Não se esqueças Você também pode ser um vencedor E já tem isso dentro de si Basta despertar o dom que há em ti Faça a sua parte Que os céus retribuirão Em forma de graças e bênçãos Lembrem-se que cada dia É um milagre Que jamais se repetirá Sirvam bem no seu ministério Não olhe para trás E semeie apenas bons frutos Pois a justiça de Deus Nunca falha E cada um colherá Sempre aquilo que plantou Sejas fiel A santa doutrina E disciplina apostólica E terás um novo ano Repleto de alegria Saúde Prosperidades E felicidades Feliz ano novo Com as bênçãos De nosso Deus E de seus santos e anjos Irmãos Está aí esta mensagem E no momento Muito oportuno Para refletirmos Esses derradeiros dias Que estamos vivendo É extremamente importante Para nós fazermos Uma reflexão Sobre a nossa vida Sobre os dias que vivemos Neste ano O que nós fizemos Quantos foram os acertos Quantos foram os erros E depois de fazermos Uma reflexão Também É tempo e momento Oportuno De planejamento Nos planejarmos Para o ciclo Que haverá de se iniciar Dentro de poucos dias Sobre a nossa vida Sobre jovens Sobre os seus estudos Sobre os seus relacionamentos Sobre a nossa vida conjugal Sobre a nossa família Sobre a nossa profissão Os nossos negócios Então é um momento Muito oportuno Para nós fazermos Um planejamento Irmãos Inclusive isto é importante Porque quem não tem planos Qualquer coisa serve Quem não tem metas Qualquer coisa serve Isso para um filho de Deus Não é bom Deus Ele espera Que nós Tenhamos progresso Em todos os âmbitos De nossas vidas Inclusive também No campo material Que temos Mais condições Que possamos Desenvolver mais As nossas profissões Desde que sejam Coisas Lícitas Justas E honestas Então Nós estamos aqui Em um grupo Muito grande De pessoas Pode ser que as nossas metas Alguma coisa Têm parecidas Mas acredito Que cada qual Tem as suas metas Individualizadas Porque somos seres Distintos Cada um Tem um propósito Por mais que algumas coisas São semelhantes Mas nós temos Coisas Enfim No final Nós somos Individuais E as nossas necessidades São individuais Também Só que Eu acredito Que nós temos Algo Que pode entrar No nosso planejamento Que é algo Incomum E eu quero Rapidamente Propor Pra vocês Pros senhores Pra pensarmos Sobre E depois Sugerir Que Coloquemos Inclusive Como primícia No nosso planejamento Eu acredito Que todos nós Podemos Compartilhar De um único Pensamento O que Que vocês Os senhores As senhoras Acham De como primícia Dos nossos Planejamentos Nós Enfim Pensarmos Sobre Servirmos Mais Nós Colocarmos Como primícia Dos nossos Planejamentos Servir Mais Servir O nosso Ministério A mim E aos meus Colegas Os meus amigos De ministérios Como pastores Levar Levar De uma forma Mais intensa A mensagem Da igreja Apostólica É verdade Que nós Temos Dificuldades Temos Problemas Mas Me perdoe A sinceridade Por vez Nós somos Mesquinhos E por Coisas Pequenas Nós Não Cumprimos Como afim Com o nosso Ministério Então Que tal Nós Colocarmos Como plano Neste novo Ano Como primícia Do nosso Planejamento Servirmos Mais O nosso Ministério Independente Do local Pelo qual Nós seremos Escalados Seja com Um grupo De duas De cinco Pessoas Seja numa Reunião Como essa Que a Nossa Intensidade Seja Igualitária Que não Venhamos Deixar As nossas Escalas Por Coisas Pequenas Bem Verdade Que nós Temos Os nossos Compromissos Surgem Enfim As coisas Assim Muito Rápidas As vezes Nós não Temos Tempos De Remediar É Bem Verdade Situações Acontece Nós não Conseguimos Mudar Mas pode Haver Situações Que nós Conseguíamos Reverter E as vezes Por conveniência Irmãos Nós deixamos De cumprir Com o nosso Ministério Diáconos Diaconisas Também O que acham De ser Mais De trabalhar Mais Pela obra Da nossa Igreja Nós enfrentamos As vezes Dificuldades Por exemplo Para Gerar Uma escala De trabalhos Porque O momento Oportuno De escalas Nós não Temos O grupo Ali Outras Vezes Nós sentimos Dificuldades Para gerar Uma escala Porque As vezes Partes Não estão Dispostas A servir Naquilo Que é Preciso Naquele Dia O que O que Acha Ou O que Acham De independente Da atividade Estarem Mais Dispostos A servir E os Irmãos Do coral Seus Músicos E respectivos Regentes O que Acham De servir Mais Em todas As esferas Que se Relacionam A música Da igreja E não De forma Enfim Individualizada Em grupos Específicos Entendam Irmãos Senhores Regentes Senhores Músicos Vocês são Importantes Para todo O trabalho Da igreja Inclusive Na sua Própria Congregação Nós precisamos Entender Agora Para todo O ministério Para todo O ministério Nós não Somos Estrelas Nós não Somos Estrelas Nós somos Servos De Deus E precisamos Estar Dispostos Para servir Naquilo Que for Necessário Nós precisamos Irmãos Para servir É difícil E é um Desafio Mas nós Precisamos Sair Da nossa Zona De Conforto Para a gente Servir Como é Necessário Na zona De conforto Não é Possível As duas Coisas Não Combinam Para que De fato Eu esteja Disposto A servir Primeiramente A Jesus A Santa Vó Rosa O Santo João Aldo E depois A Irmandade Apostólica Eu preciso Sair Da zona De conforto E as Minhas Atividades Não Podem Ter Objetivo De suprir As minhas Próprias Conveniências Olhem Jesus Jesus Não Veio Quem Daria Sem Sacrifício Em Outrem Eu Reforço Não Precisa Ninguém Se Dar Mais O Sacrifício É Apenas Estar Disposto A Servir Mesmo Com as Dificuldades Grupo De Músicos De Coristas Não É Fácil Eu Sei Que Não É Fácil Nós Sabemos Que Não É Fácil Aqui É Um Grupo De Pessoas Que Pensam Diferentes Embora Nós Temos O Mesmo Propósito Mas temos Culturas Diferentes Entendimentos Diferentes Maneiras De Se Expressar Diferentes E Isso Precisa Ser Respeitado Mesmo Que Algum Momento Alguma Coisa Não Sai Do Nosso Agrado Mas Nós Precisamos Entender Que Estamos Aqui Para Servir Independente Das Situações Que Acontecem Então Já Que O Tempo Está Se Encerrando Eu Vou Reafirmar O Que Vocês Acham Que Nós Colocarmos Como Primícia Servirmos Mais Nós Que Já Estamos Atuantes Do Nosso Ministério Servirmos Mais E O Senhor E A Senhora E Vocês Que Talvez Têm Um Dom Não Posso Julgá-los Mas Pode Ser Que Por Própria Conveniência Por Um Conforto Pessoal Não Estão Servindo O Que Vocês Acham De Neste Novo Ano Colocar Como Primícia Nos Seus Planejamentos Eu Vou Servir A Minha Igreja Mas Entendam E Lembrem-se Nós Não Somos Estrelas E As Nossas Atuações Nunca Devem Ser Direcionadas Para Enfim Para Nos Engrandecer Porque Jesus Não Se Serve Disso Por Isso Que Eu Reforcei A frase Daquele Hino Que É Tempo Que Agora É Tempo De Renunciar O Remanescente Remanescente De soberba Que pode Haver Em nosso Coração O Orgulho Irmãos Leva A Pré Potência E É Triste Mas Às Vezes Nós Vemos Muitas Atuações Com Desejo De Serem Abrilhantados E Já Dizia Os Nossos Antepassados Da igreja Muitas Dificuldades A Santa Borrosa Enfrentava E Acredito Que Continua Enfrentando De Formar Bons Atuantes Em Todos Os Ministérios Por Conta Deste Sentimento E Eu Me Recordo Quando Vim Para o Ministério Não Foi Uma Nem Duas Pessoas Irmãos De Mais Idade Vieram Me Aconselhar E Falaram Sobre Três Pilares Para Que Eu Tomasse Cuidado E O Que Mais For Reforçado Foi Isso Tome Cuidado Com Orgulho Porque Eu Já Vi Muitas Pessoas Deixando Seu Ministério Em Todas As Esferas Da Igreja Por Contra De Orgulho Porque Sobre Para Cabeça Então Irmãos Todos Nós Reforço Para Finalizar O Que Vocês Acham O Que Acham De Como Premícia Para O Próximo Ano Nós Colocarmos Sermos Enfim Trabalharmos Mais Servirmos Mais A Igreja Naquilo Que Nos Cabe Naquele Dom Que Nós Recebemos De Deus São Pedro Ele Registrou Uma Palavra Que Fala Sobre Isso E Eu Finalizo A Minha Explanação Com Esta Palavra Ele Diz Assim Que Cada Um Exerça O dom Que Recebeu Para Para Servir Os Outros Administrando Fielmente A Graça De Deus Em Suas Múltiplas Formas Que Cada Um Exerça O dom Que Recebeu De Deus Para Servir Os Outros Não A si Próprio Que Assim Seja Amém Nós Iremos Agora Adentrar No Momento Da Oração E Antes Porém Quero Apenas Instruir A Todos Que Este É O Momento Que Aconteceria Ainda Nesta Reunião Um Dos Momentos Raros Onde Nós Temos A Condição De Falar Com Aquele Que Está No Topo Da Hierarquia Que É O Espírito Santo De Deus Onde Nós Iremos Apresentar A Ele Os Nossos Pedidos Mas Que Também Sejam Reconhecidos E Coerentes Apresentem A Ele A Sua Gratidão Eu Não Tenho O Que Agradecer Você Está Respirando Você Está Vivo Este É Um Dos Maiores Milagres Do Poder Divino Então Agradeçam Mas Também Aproveitem Para Pedir E Dentro De Tudo Que Eu Poderia Enfim Instruí-los Para Pedir Eu Digo Para Que Peçam Sabedoria Mas Não É Uma Sabedoria Que Nós Encontramos No Google Num Livro De Uma Faculdade Não É Nessa Sabedoria É Sabedoria Que a Única Fonte É o Próprio Espírito Santo De Deus Para Que Nesses Dias Que Estamos Vivendo Nesses Dias Adversos Com 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 Sabedoria Nós Consigamos Discernir Aquilo Que De Fato É Bom E Aquilo Que Não É Bom Até Porque Nós Temos Uma Confusão Muito Grande Neste Mundo Coisas Muito Difíceis Horríveis Que O Mundo Oferece Mas Até Mesmo Confusões Doutrinárias Então Se Nós Não Tivermos Discernimento Nós Vamos Ouvir Alguém Falar Sobre Um Princípio De Doutrina Que Não É Verdade Nós Vamos Cair Naquele Engano Ah Não Mas Todo Mundo Está Vivendo Fala De Jesus Vive A Palavra De Jesus Mas Vive Isso Não Então Nós Temos Que Ter Sabedoria Para discernirmos Mesmo As Coisas Que Falam No Mundo Acerca De Jesus Nós Precisamos Ter Sabedoria Para Discernir Se De Fato Isso São Coisas Bons Ou São Coisas Ruins Então Sejam Sábios Sejam Inteligentes E Peçam Para Jesus E O Espírito Santo Do Nosso Pai Que Lhe Dê Sabedoria Para Que Com Essa Sabedoria Os Seus Acertos De 2023 Eles Possam Ser Reforçados Mas Os Seus Possíveis Erros Possam Ser Substituídos Por Acertos Para Que Todas As Vossas Decisões Neste Novo Ano Sejam Decisões Assertivas Para Que Você Possa Ter Paz Felicidade Em Todos Os Ambros De Suas Vidas Irmãos Nós Precisamos De Deus Para Tudo Para Todas Escolhas Nós Precisamos De Deus Então Usem Da Sua Inteligência E No Momento Da Oração Agradeçam Ao Espírito Santo De Deus Por Aquilo Que Você Tem Por Aquilo Que Você É Até Onde Você Chegou E Peçam Aquilo Que Precisam Mas Procurem Também Pedir A Sabedoria Porque Esta É Uma Virtude Importantíssima Com Sabedoria Nós Tomamos Decisões Assertivas Com Decisões Assertivas Nós Eliminamos As Possibilidades De Dar Errado Na Nossa Vida Neste Novo Ciclo Que Veremos Iniciar Dentro De Poucos Dias Convido Os Meus Irmãos Para Se Colocarem Em Pé E Passemos Então Agora Para O Momento Da Oração Amém Cantemos Também O Hino De Número 86 Com Fé E Amor Amor Convém Amor O Coração Exceção Nossa Gratidão Adeus Pai A Jesus Nosso Senhor E A Santa Rosa Nosso Espírito Consola Amor Com fé E amor O coração Exceçamos Nossa Gratidão Adeus Pai A Jesus Nosso Senhor E A Santa Rosa Nosso Espírito Consola Amor Amor Muito obrigado pelas suas apresentações Obrigado aos organizadores deste evento Inclusive pela uma programação muito coesa muito coerente de uma maneira que nós podemos trabalhar com tranquilidade em paz e estamos dentro do tempo Então muito obrigado aos organizadores a toda a irmandade que estão participando desta reunião bem como também os internautas e ao conselho pela oportunidade de estar aqui diante dos meus irmãos conduzindo esta reunião que possamos ter mais momentos agradáveis como este e já que não nos cumprimentaremos possivelmente pessoalmente eu já desejo a todos um feliz ano novo que os seus sonhos e que as suas metas possam ser alcançadas independente de quais são o poder de Jesus não tem limite pensa em alto mesmo sonhe em alto mas sonhos que não que não fujam da realidade inclusive sonhos que sejam realizados com honestidade precisa ser muito honesto precisa ter ética precisa ter caráter mas se essas coisas estiverem embutidas nos seus sonhos nos seus planos não se limite porque o poder de Jesus não tem limite aquilo que vocês pensam é grande Jesus pode fazer mais ainda que assim seja neste novo ano que logo mais nós iniciaremos vamos concluir nossa reunião de oração com uma oração oremos Cristo Jesus nós estamos aqui finalizando mais uma reunião muito agradecidos ao Senhor porque este momento só pode estar acontecendo com esta paz a paz genuína dos céus porque o Senhor que veio a esta terra e nos trouxe e nós podemos sentir ou compreender esta paz em diversos aspectos ó meus irmãos que participam desta reunião o simples fato da nossa reunião ter iniciado e estar se encerrando sem nenhum tipo de contratempo isso já é uma prova do poder de Jesus da paz de Jesus que predominou em nosso meio e isso nós somos muito felizes Jesus porque esta paz tomou conta de nós nos envolveu envolveu os atos devocionais com o seu poder com a inspiração da Santa Boa Rosa e eu acredito que nós fomos alimentados principalmente com as letras dos hinos que foram entoados e nos nos alimentando nos fortalecendo nos ajudando a repensarmos nos dias vindouros a nos reabastecermos de bom ânimo para enfrentar este novo ano e com muita força de vontade com muita coragem e acima de tudo com muita fé nós continuarmos vencendo obrigado Jesus pelo Senhor ter sido tão bom para nós obrigado Virgem Maria obrigado Santa Boa Rosa e obrigado também Santo Irmão Alto por a bondade do Senhor para conosco nós muito gostaríamos muito Irmão Alto de poder finalizar esta reunião e olhar na direção a minha esquerda e ver o Senhor ali em pé para nos recepcionar com o seu olhar divino e santo com as suas poucas palavras com os seus gestos de carinhos e também retransmitindo a tua bênção mas isso não é mais possível Irmão Alto mas o Senhor nos alimentou de uma forma tão intensa o Senhor nos preparou de uma forma tão intensa que nós temos a fé e nós eliminamos a necessidade de contato físico e sabemos de uma forma ainda mais presente o Senhor está conosco e nós inclusive nesta hora estamos recebendo a mesma bênção que nós recebíamos quando nós beijávamos as suas mãos obrigado Irmão Alto por estes benefícios que o Senhor trouxe a nós por meio do seu amor que foi direcionado a toda esta irmandade que já estão muitos que já estão nos céus nós que estamos aqui lutando para chegar aí e aqueles outros ainda que haverão de conhecer o teu ministério muito obrigado Irmão Alto que o Senhor nos capacite cada vez mais inclusive para sermos enfim para servirmos mais do nosso ministério nós temos as adversidades nós temos as vontades até mesmo do nosso corpo as dificuldades materiais mas que o Senhor Irmão Alto neste novo ano ajuda-nos a suprir a suprir estas necessidades para que os nossos ministérios sejam colocados em prática com mais afinco com mais seriedade com mais vontade de fazer o bem para os outros e não bem para nós não para nos aparecermos mas que os nossos feitos possam ser inspirados pelo Senhor que possamos ser ao Irmão Alto um instrumento em suas mãos e que por meio de nossas ações a felicidade seja espalhada por este mundo capacite-nos cada vez mais dos nossos ministérios e desperte se for necessário o dom daqueles que porventura estejam adormecidos para que mais unidos um ministério mais coeso mais forte nós possamos divulgar o teu nome e aí nós continuemos cumprindo com a nossa missão que é de fazer conhecido aos quatro cantos desta terra o evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer a esta terra ouça as petições que toda a irmandade acredito estão fazendo neste momento bem como também os internautas se for momento e tempo de Deus para alcançarem a bênção quem sabe até mesmo um milagre que assim seja mas que sempre seja feito a vontade de Deus se não for tempo oportuno que os reabasteçam de bom ânimo de coragem e de fé para que espere o tempo de Deus olhem por esses os quais estão representados nesta caixinha de oração são muitos nomes e aqui também são pessoas que tem as suas necessidades o Senhor Jesus Cristo a Senhora Santa Avó também o Senhor Irmão Aldo tem o poder de conhecer quem são e quais são as suas necessidades que também os senhores possam ir ao encontro deles levar aquilo que eles precisam desde que seja tempo e momento de Deus e da mesma forma se não for que os senhores nos reabasteçam com as virtudes dos céus para esperar o tempo de Deus finalizo pedindo que o Senhor também olhe por toda a irmandade apostólica espalhada por este mundo os ouvintes do programa Hora Milagrosa e que o Senhor ó Jesus Cristo tem desmisericórdia da humanidade que sofre aqueles que estão em guerras aqueles que estão passando por necessidades por fome que o Senhor tem desmisericórdia e nos dê tempo e condições para alcançarmos estes para levar a eles também a felicidade que hoje predomina em nossas vidas por mais este momento agradável que estamos encerrando ações de graças e de louvor expressamos ao Deus trino o Espírito Santo nosso Pai também a Jesus extensivos a toda a corte celestial o que fazemos agora e para todos sempre Amém